Numa tese de mestrado, você teria que pegar as correntes de pensamento, entendeu? E através dessas correntes de pensamento, você vê pontos fortes e fratos. E, numa tese de doutorado, você teria que fazer um levantamento. Entendeu? Eu nunca li esta tese, mas que nota eu já daria para ela? Baixíssima. Entendeu? Isso daí não dá... Não, entendeu? Então, o camarada, ele disse, estudei situação 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Falando, mas por que eu estou dizendo que é baixíssima? Por quê? Então, o Rodney já entendeu. Por quê? Quantas partes tem essa porcaria? A conclusão dele só tem uma parte e meia, porra. Então, porra, o cara ficou descrevendo, fez uma conclusão. A conclusão foi... Conclusão é uma coisa dele, né? É? Uma página de conclusão. É, só tirou uma página de conclusão, entendeu? Então, isso que eu estou explicando para você, qual é o nome dessa matéria que eu estou explicando? Essa matéria que chama-se metodologia da pesquisa. Então, eu estou explicando que, se você for bom de metodologia de pesquisa, você estuda rapidamente qualquer tipo de assunto. Entendeu? Então, em vez de você estudar 200 matérias, se você estudar, entendeu? É como se fosse uma árvore que depois ela abre várias ramificações. Então, agora, é melhor você concentrar em estudar a metodologia da pesquisa. Por quê? Se você for bom de metodologia de pesquisa, se você quiser ir para o direito, você vai saber estudar de uma maneira super rápida cada uma dessas matérias. Entendeu? Em vez de você ficar reinventando a roda. Entendeu? Então, eu estou mostrando aqui uma situação concreta, entendeu? Desse assunto. Agora, o negócio é o seguinte. Eu estudei, comecei fazendo engenharia no INE, tive um conhecimento bastante diversificado, entendeu? Por vários fatores da minha vida, eu fui estudar. Aos 40 anos, qual foi a conclusão que eu cheguei? De qual é a matéria mais importante de todas? E é um troço que, para o nosso amigo, ele já está dentro disso, ele não percebeu ainda. Que matéria é essa? Biblioteconomia. Então, tu vai entender o que é biblioteconomia. A ONU, a ONU, criou uma classificação para todo conhecimento humano. Chama-se CDU, Classificação Decimal Universal. Entendeu? Quem criou isso foi um americano chamado Deiui. Então, CDD é Classificação Decimal de Deiui. Então, o bibliotecário, entendeu? Ele pega um livro, sem ler, fazendo essa análise que a gente acabou de fazer, e vamos admitir que eu vou pegar um livro de marketing na biblioteca da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu vou lá no fichário, no computador, nome do título do livro, Administração de Marketing. Autor, Philip Kotler. Certo? Aí está escrito assim, número do livro, 658.83, em K maiúsculo, 237, M minúsculo. Entendeu? M minúsculo. Aí, eu vou nas estantes. Na Fundação Getúlio Vargas, você tem um corredor no meio, e tem as estantes, que começa 0, 0, 0, vai até aqui, aqui volta pra frente, e termina 9, 9, 9. Entendeu? Então, essa classificação da ONU estabelece o seguinte, todo livro começado em 0, é a obra de interesse geral. 1, é filosofia. 2, é religião. 2, é religião. 3, é ciência pura. 4, é linguística. 5, é ciência aplicada natural. 6, é ciência social. 7, é arte. 8, é direito. 9, é história. Então, o livro 658.83, se você pegar um bibliotecário, ele diz assim, o 6, significa que é ciência social aplicada. O 8, 65, o 8 significa que é organização. 1, é ciência aplicada. O 6, o segundo, é ciência social aplicada. O seguinte, significa administração. O 8, significa marketing e o 3, significa administração de marketing. Entendeu? Então, por aquela classificação, 658.83, dentro de todo o conhecimento humano, ele está nessa posição. Agora, para que serve isso praticamente? Precisa entender. Imagina que o bibliotecário encontrou 40 livros com essa mesma classificação. 658.83. Significa que esses livros tratam do mesmo assunto. Cuidado, neném aí. Não, está do mesmo. Entendeu? Todos esses livros tratam do mesmo assunto. Entendeu, Carol? Aí, dentro do assunto, eles estão em ordem alfabética de sobrenome do autor. Os autores que o sobrenome é A, que o sobrenome é B, C, D, até assim por diante. Então, aquela letra grande, K, significa que o nome do autor é Kotler. A letra pequena é a primeira palavra do título, que é se é administração. No caso é M, porque o livro é traduzido, é marketing management. Entendeu? E o número do meio, 6237, entendeu o que eu estou falando? 6237. 6237. Ele estaria, por exemplo, dentro do sobrenome com letra K. Se tiver K, A, seria 0, 0, 0. E se tiver K, Z, Z, seria 9, 9, 9. Então, tem uma tabela que ele pega pelo sobrenome, entendeu? E coloca lá. Então, se eu pegar, eu quero achar o livro 658.83. eu vou, saio do 0, chego lá no 6. E aí, a 58, achei. Aí tem 20 livros iguais. Aí eu procuro sobrenomes A, B, até K. Dentro do K, tem os vários camaradas de K. Aí, é um número. Ou pego pelo alfabético. E o primeiro nome do título. Entendeu? Só que acontece o seguinte. O que caracteriza um aluno com cabeça universitária de um aluno com cabeça de ensino médio? O aluno de cabeça universitária nunca pega apenas o livro que o professor pegou. Quando ele chega na categoria, você entendeu? Ele vai ver que tem 40 livros sobre aquele mesmo assunto. Um mar grosso, um mais fino, um mar velho, um mar novo, com títulos diferentes. Administração de venda, administração comercial, marketing, não sei o do que. Então, ele deve sempre pegar uns quatro... É que nem quando você vai no supermercado fazer seleção de pastas de dentes. Deixa eu comparar aqui colinos, fulano, neutrano. Então, ele deve pegar... Hein? Estou atrapalhando? Não, a minha avó foi para falar. Então, vê lá. O gato está falando de saída. Sai da minha avó, fica aqui, ó. É, cuidado, que eu fico falando aí. Não, não. Não, dá para ver ela daqui. Aí, o que acontece é o seguinte. Entendeu? Então, essa classificação, entendeu? Ela permite que eu pegue os quatro livros O bom, não é você pegar o livro para ler em casa, não. Você lê lá na biblioteca. Ou sentar lá na biblioteca. Entendeu? Então, você bota três, quatro livros em cima da mesa. E faz esse estudo. Deixa eu ver qual é a ordem que esse autor aborda o assunto. Entendeu? Ah, esse começa com um, dois, três. Comparo com esse. Comparo com esse outro. Quem é esse autor? De onde ele vem? Isso é um livro que ele está criando uma teoria nova ou ele está simplesmente repetindo os coexistentes? Quais as bibliografias que ele utilizou? Entendeu? Então, você passa a ter um conhecimento assimilado. 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 Obrigado.